Um Mais Um Um Mais Um Um Mais Um É Igual A Três Compartilhem A Gravidez Juntos Aprender A Cuidar É Muito Mais Que Gerar Imagine O Nascimento Tão Feliz Toda Mãe e Pai É Sempre Um Aprendiz O Friozinho Na Barriga Vai Chegar Quando Pro Neném Olhar Um Mais Um É Igual A Três Compartilhem A Gravidez Juntos Aprender A Cuidar É Muito Mais Que Gerar Um Mais Um É Igual A Três Compartilhem A Gravidez Juntos Aprender A Cuidar É Muito Mais Que Gerar